Olá, amigos e amigas do JUS 21. Um tema muito importante no direito processual penal é o de procedimentos. Nós sabemos que a divisão é procedimento comum, procedimento especial. Procedimento comum, ritos ordinário, sumário e sumaríssimo. O rito ordinário e o rito sumário estão previstos no Código de Processo Penal. Já o rito sumaríssimo está disciplinado na Lei 9.099-95. Rito ordinário para crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Rito sumário, crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos. E o rito sumaríssimo para as infrações de menor potencial ofensivo. Mas afinal de contas, Luiz, quais são as infrações de menor potencial ofensivo? As contravenções e os crimes cuja pena máxima não extrapole 2 anos. Procedimento comum. Tem essa divisão aí. O que não couber no procedimento comum é um rito especial, procedimento especial. Júri, por exemplo. Júri é um procedimento especial. Está previsto no Código de Processo Penal é um procedimento especial. Lei de droga, procedimento especial. Lei 11.343 de 2006. Há pequenas notas que distinguem, e tantos outros procedimentos especiais, tá? Há pequenas notas que distinguem os procedimentos. Às vezes a diferença é gritante. Às vezes a diferença é pequena. Por exemplo, diferenças entre o rito ordinário e o rito sumário são mínimas. A primeira delas, o número de testemunhas, que no rito ordinário podem ser arroladas até 8 testemunhas. Já no rito sumário até 5. Uma outra diferença é exatamente o prazo para realizar a audiência de instrução e julgamento quando não há absolvição sumária. No rito ordinário, nos próximos 60 dias, no rito sumário, nos próximos 30. E outra diferença é que no rito ordinário existe previsão expressa para apresentação de alegações finais em forma de memoriais. Quando houver complexidade da causa ou vários acusados, coisa que não existe no rito sumário. Então percebam que às vezes a diferença é muito pequena. E que na prática são imperceptíveis nos casos concretos. No rito sumaríssimo, já a diferença é grande, que é espécie do procedimento comum. No rito sumaríssimo, por exemplo, a tônica, a ideia, o objetivo é sempre procurar a reparação do dano. Procurar que não haja a aplicação de pena privativa de liberdade. O procedimento sumaríssimo é guiado pela serenidade, pela informalidade, pela oralidade, pela simplicidade. De regra, se desenvolve em duas fases. Inclusive, é perfeitamente possível que nem na segunda fase chegue. Porque nesse primeiro momento se busca conciliação, acordos. Pode haver a composição civil dos danos. E quando há essa composição dos danos civis, acontece a extinção da punibilidade pela renúncia ao direito de queixa ou ao direito de representação. Quando esse acordo é homologado, pode haver a transação penal, que é o acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, a chamada proposta de aplicação imediata de pena. Quando frustradas todas as tentativas de acordo, ou quando elas são inviáveis, aí sim passa a fase processual, a fase do sumaríssimo, que está prevista no artigo 81 da lei 9.099. E aí é muito interessante isso, gente. Porque no sumaríssimo, a decisão sobre o recebimento da denúncia ou da queixa se dá na própria audiência. O juiz abre a audiência, dá a palavra defesa, e aí sim vai decidir se é o caso de receber a denúncia ou a queixa. Coisa que não existe no rito ordinário e no rito sumário. O recebimento se dá lá antes. É oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz decide se vai receber ou rejeitar, e se receber, manda citar. Percebam então que cada procedimento tem uma particularidade, cada procedimento tem uma nota diferencial, e esses assuntos são estudados com muita profundidade nos cursos de pró-regraduação, nos cursos de carreiras policiais do juiz 21. Fiquem firmes e fortes nos estudos e até lá. Forte abraço. Forte abraço.